Falando em INSS, é o seguinte, o pessoal, o pessoal aí, é o bonzinho, é o anjinho que surgiu na sua vida. E eu quero falar pra você sobre uma oportunidade única do INSS, pra dobrar a sua aposentadoria, pra não sei o que lá, vou aposentar você mesmo antes do prazo, é o seguinte, tem cada golpe surgindo por aí. É golpe de piques, é golpe de... golpe pra tudo quanto é lado, hackeia o Instagram dos outros pra botar negócio de golpe lá. E tá rolando também o golpe do INSS. Volto a falar com o Alberto Silva, direto das ruas, pra falar a respeito desse golpe aí, o golpe do INSS. Conta pra gente, Alberto Silva. Pois é, Fernando, a gente tem que ficar muito, né, ficar muito ligado, muito atento aí, porque são muitos golpes, viu? Inclusive, o INSS emitiu aí um comunicado, né, pra todos os aposentados e pensionistas, alertando aí sobre golpes relacionados com o processo de revisão de vida toda, viu? Esse processo chegou ao fim pelo STF, permite que o assegurado possa recalcular aí os seus benefícios. O INSS também disponibilizou, Fernando, um serviço específico pra quem quiser consultar aí essa correção. No site do órgão, tem também o aplicativo meu INSS e no telefone 135. O segurado também pode consultar se tem direito a recalcular o benefício ou não. Agora, a recomendação do INSS é que o beneficiário fique aí atento e recurse ofertas na internet ou pro telefone pra liberar a revisão da vida toda. Então, tem que ficar um pouquinho atento aí, entre em contato aí com os canais aí no 135, com o aplicativo aí, né, pra ficar mais seguro. E atento também, né, Fernando, aos golpes que vêm acontecendo, né, todos os dias. A gente vem relatando aí esses golpes, né, do INSS e também outros golpes, enfim, que vêm acontecendo aqui no nosso país. A gente vem aqui no nosso país.